Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e bem-vindos ao meu canal. Hoje, aqui no canal, eu não vou falar com vocês sobre arte, não vou dar nenhuma dica, nada referente aos meus passo a passo dos trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui para vocês, mas eu vou falar de algo muito triste e que me desanimou de um acontecimento com uma das minhas redes sociais, que foi o Instagram. A minha conta, ela foi hackeada. Entrava no meu e-mail, tentaram roubar meu e-mail, mudando a configuração da senha. Eu recebi uma notificação de que alguém tinha entrado e que tentava violar os meus direitos. Quando eu recebi esse e-mail, essa notificação, eu consegui rapidamente mudar a senha do e-mail, mas aí eu me toquei com o Instagram e aí eu fui entrando nas minhas redes também, eu me preocupei aqui com o YouTube, também minha conta. Quando eu entrei no meu Instagram, já não existia mais, tinha sido excluído, como se nunca tivesse existido. E aí eu entrei em desespero, lógico. Poxa, eu tinha acabado de conseguir os meus 10 mil seguidores, o tão sonhado 10 mil seguidores. Para quem trabalha com redes sociais, com Instagram, sabe que esse campo é muito amplo, é muito bom para o trabalho. Tudo que eu faço aqui no meu canal, eu divulgo lá no Instagram e muitas vezes vai de primeira mão. Lá é onde eu mostro meu passo a passo, onde eu mostro aqui os bastidores, o início, o meio e o fim de um trabalho. Onde eu dou dicas também para as minhas seguidoras, os meus seguidores. Eu estou lá no Instagram, mais próximo de vocês. Quem aqui do canal me segue lá, sabe como funciona. E eu já vou até convidar para você que está aí me assistindo, não me segue, comece a seguir para poder dar uma força. Agora mais do que nunca, eu preciso de vocês. Gente, o Instagram, ele é tão importante que ele também junta, liga as parcerias. A gente começa a crescer a partir daí. Eu que trabalho com arte, já não é algo tão fácil, né? Quem trabalha com arte sabe disso. É difícil a gente poder conseguir atingir uma meta, né? Conseguir realizar alguns sonhos. E essa conta do Instagram, ela me ajudava muito, muito mesmo. Então eu mexia com ela diariamente, né? Então eu tinha contato com empresas, eu fechava parcerias e tudo isso foi simplesmente apagado, né? De um dia para o outro, acabou tudo isso. Acabou minhas parcerias, porque empresa nenhuma vai querer levar adiante o meu trabalho, sendo que eu não vou produzir. Não vou dar um retorno para essas empresas. Então eu estou muito triste com o que aconteceu. E a pessoa que fez isso, ela simplesmente faz por maldade. São hackers que estão aí para poder destruir com o sonho das pessoas. Eu sei que eu sou mais uma a cair nesse golpe aí, né? Na verdade, cair nessa grande crueldade, maldade dessas pessoas que estão desocupadas e que acabam prejudicando as outras por nada. Simplesmente por nada. E isso aconteceu comigo, acontece com milhares de pessoas, mas eu estou aqui para poder assim, falar e explicar para vocês. Também ter cuidado, né? Com isso, com as contas de vocês. Sempre deixar bastante protegida, com senhas bem difíceis para não ser, né? Hackeada a qualquer momento. E também é importante, toda vez que você sai das redes sociais, no computador principalmente, você tira a senha, depois coloca novamente, anota a senha na agendinha, faz alguma coisa. Porque até isso, eu não tinha esse cuidado. Eu deixava sempre minhas redes sociais logadas. Então, sempre poderia, né? Correr risco de alguém roubar, como fizeram dessa vez. Quem tem Instagram, vai no meu Instagram. Eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você vai direto para lá, tá bom? E também vou falar aqui, é arroba da Cira. Está aparecendo aqui na tela, né? Da Cira, com dois A no início. Da Cira Brandão. Me segue lá. Lá eu posso tirar as dúvidas de vocês, estar mais próximo de vocês, tá bom? A gente conversa por direct. Você pode tirar uma foto das artes que eu posto aqui no canal, que eu mostro aqui no canal. E me marca lá, que eu faço stories também. Então, assim, é um meio de comunicação importantíssimo hoje para a nossa sociedade, como um meio de transmitir ideias, né? Que é como se eu estivesse dando um curso. Você nem paga por isso. Você ali pode aprender. E também para a gente poder ficar mais próximos, já que aqui no YouTube a gente se torna um pouco mais distante um do outro, tá certo? Então, dá essa aposta para mim. Obrigada pela atenção de vocês. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque tem vídeo toda semana. Beijão!